Estamos de volta. Até onde vai o seu amor pelos animais? Presta atenção na história do Ozzy, um carneirinho que está doente e precisou ser internado. A Duda, que é a dona dele, não pensou duas vezes, também se mudou para o hospital. Ela vai ficar o tempo todo ao lado do amigo enquanto ele se recupera. Vamos conferir. Dentro de uma baia pequena está guardado um tantão de amor. O carneirinho e a tutora vivem juntos. E tem sido assim na alegria e na tristeza desde o dia que o Ozzy foi entregue a Eduarda. O Ozzy foi adotado quando tinha apenas três dias de vida e ganhou a Duda como tutora. Duda, tem muitas pessoas com vários tipos de pets, né? Por que você resolveu adotar o Ozzy e trata ele assim como filho? Onde é que foi que você encontrou ele? Então, foi em uma chácara que iam sacrificar ele, mas a gente deixou ele através de um contato de uma amiga da minha mãe. Dificuldades fortalecem essa amizade. No fim do ano passado, a menina teve um problema no intestino. Ficou internada e deprimida por estar longe do amigo. Ozzy foi visitá-la. O reencontro precisou ser à distância. Da janela do quarto do hospital, ela pôde ver o seu melhor amigo. Foi a injeção de ânimo que precisava para se sentir melhor. Mas o relacionamento dos dois é baseado em trocas. Um dia, ele ajuda. No outro, ela estende a mão. No início de junho, o Ozzy baquiou. O veterinário deu o diagnóstico. Ozzy teve que fazer uma cirurgia para retirar cálculos na bexiga. Infelizmente, o cálculo voltou a obstruir a uretra. A partir disso, foram realizados alguns exames no Ozzy, no qual decidiu-se, optou-se pela equipe cirúrgica, de realizar uma cirurgia nele. A Duda e a mãe dela pegaram algumas roupas e cobertores e se mudaram para o hospital. Não desgrudam do carneiro. Os veterinários adaptaram o local. Colocaram tapetes de borracha para o Ozzy não escorregar. O carneirinho não quer ficar sozinho. Enquanto a gente ainda não tem a previsão de alta dele, mas eu espero que seja logo.